Pessoal, olha aí pessoal, as cimentes de feijão crioulo né, que o amigo do canal aí é de Nilson Martins, invenções adaptadas ao meu grau né, ele que me enviou essas cimentes de feijão crioulo né, tem um vídeo aí que eu mostrei quando eu recebi, aí pessoal já plantei elas aqui ó, tem seis carreirazinhas aqui de 25 metros, tá aqui no gotejozinho, as mangueiras, a partir de uma mangueirinha aqui, é a goana agora né, os gozeijinhos caindo aí ó, tá tudo plantadinho aqui né, agora vamos acompanhar né, o desenvolver das cimentas aí né, é o feijão crioulo aí né, foi enviado a mim pelo amigo aí Edmilson Martins, do canal aí né, do canal Edmilson Martins, invenções adaptadas ao meu rural, pessoal aí, quiser ajudar o amigo aí Edmilson aí, o canalzinho dele ele tá começando, aí se inscreva aí, entra aí no canalzinho dele aí, se inscreva aí, e aí vamos acompanhar né, quando ela nascer, eu plantei no meio pessoal, plantei milho, mas eu não sei se o milho vai nascer, que é uma cimenta que eu tinha ali, e é do começo do ano, ela mais é aquele cimento de milho bom mesmo, que é, acho que é mexido, modificado, sei lá, e não sei se vai nascer, que é cheio de frescura, aí eu plantei no meio, porque o feijão não podia ser muito jovem, que segundo o amigo, o feijão espalha muito, entendeu, aí tem que plantar mais distante né, aí eu plantei a um metro e vinte né, de um pra outro né, aí no meio ficava dois botejadores sem nada, aí eu plantei milho, não sei se vai nascer, e Edmilson falou que é bom também né, porque ele já sobe no milho né, ele sobe no meio, desenvolve melhor, montei aqui pessoal, esse pequeno sistemazinho aqui de gotejo, comprei, comprei 150 metros de fita, gotejadora, e eu já tinha aqui uma cruzeta, de seis saídas, tá plantadinha, vou até ligar, acho que já deu uma guarda por, todo dia de manhã, uma hora, e de tardezinho, final de tarde, outra hora, é suficiente, no gotejo, é localizado né, o pingozinho ali, é só um pingozinho que fica caindo, pingozinho molha, pra danar, eu vou ajeitar hoje aqui, eu vou botar aqui, sabe, na gravidade, eu vou utilizar, sabe, caixa d'água, vou comprar uma lonazinha hoje, vou forrar aqui de papelão por dentro, que faz o prático cortar, né, nesse ferro aí, vou forrar de papelão aí, vou botar lona, tá aqui uma saída, né, um resistozinho aqui, que eu encho ela aí, começar uma hora toda de manhã de tarde, acho que ela cheia aí, talvez se der pra aguar, talvez uns dois dias, sem precisar estar ligando a bomba, agora eu tô aguardando com a bomba, tá ligado a bombazinha, só que é pouca coisa, é pressão demais, aí eu abri, tá derramando aí umas pessoas aí, e tá caindo lá nos meus tanques também de peixe lá, pra não ficar com tanta pressão aqui, né, que no gotejo não precisa de muita pressão, essa bombinha que tá ligada aí, dá pra me enrigar essa arezinha todinha aqui, se eu quiser, se ela dá conta, então aí, vamos acompanhar, né, o desenvolver aí da, do feijão, né, quando ele nascer aí, tiver nascidozinho, eu faço um outro vídeo, vamos acompanhar aí, ele me falou que ele é um meio tardão, ele só vai começar a botar daqui uns 70 dias, por aí, 75 dias, eu plantei ontem à tarde, né, no dia 9, até eu anotei ali, pra não esquecer, que ele não é um sujeito, é um sujeito, um sujeito, apóstolo,